Lewis Hamilton ficou insatisfeito com a estratégia da Mercedes no Grande Prêmio de Mônaco? Será que a Alpine vai suspender o Stablecon por uma corrida para dar oportunidade para um piloto reserva? E pai do Max Verstappen informa que o domínio da Red Bull acabou. Vamos trazer neste vídeo as principais notícias desta segunda-feira. Vamos começar o vídeo informando que uma mensagem do Lewis Hamilton para o seu estrategista de corrida, o Peter Bonington, deixou a impressão que Hamilton não estava nada satisfeito com a estratégia que a equipe Mercedes adotou no começo do Grande Prêmio de Mônaco, na verdade, na primeira largada. Hamilton emitiu um eu disse a vocês para o seu engenheiro de corrida, o Peter Bonington, enquanto ele estava de volta para o pitlane quando estávamos com a bandeira vermelha. Isso levou à especulação de que o piloto britânico não estava feliz em começar o Grande Prêmio com os pneus duros, já que ele tinha potencialmente 75 voltas para cobrir e teria que fazer isso depois com os pneus médios. A equipe Mercedes adotou uma estratégia diferente que vimos na Ferrari e também na McLaren. Mas após o Grande Prêmio de Mônaco, Hamilton informou que a mensagem não era bem assim. Sua mensagem para o Bono era apenas para informar que ele sabia que teríamos uma bandeira vermelha no início da corrida. Sobre a sua estratégia de pneus, Hamilton disse que tinha pedido pneus duros para a largada. Com a bandeira vermelha, então ele teve que ir para os pneus médios para anular uma parada obrigatória. Mas não adiantou muito, pois ele acabou fazendo uma nova parada, o qual não perdeu posição. Mas também não adiantou muito, pois Max Verstappen, que estava na frente do Hamilton, também parou, não dando margem para um undercut ou para uma ameaça, já que Hamilton estava com pneus novos. Bom, desta forma, pelo menos de acordo com Lewis Hamilton, ele não ficou insatisfeito com a estratégia da Mercedes, pois foi ele mesmo que queria largar na corrida com os pneus duros. Mas será mesmo? Bom, pessoal, antes de irmos para a próxima notícia, quero saber se você já tem a camiseta da sua equipe de coração, hein? Ainda não? Então, corre para a loja parceira do Point F1, a Overtake Store, que lá tem camisetas especiais para vocês, como o da McLaren, que eles utilizaram nesse grande prêmio de Mônaco. E comprando pelo link que vai estar na descrição do vídeo e utilizando o cupom POINTFU, vocês vão ganhar 10% de desconto. Então, porra, compra a sua camiseta antes que ela acabe, hein? E para quem estava achando que a temporada de 2024 da Fórmula 1 seria igual à de 2023, no qual só deu Red Bull, com exceção da corrida em Singapura, até o momento já tivemos 4 pilotos diferentes ganhando corrida, hein? São eles, Max Verstappen, Carlos Sais, Lando Norris e agora foi a vez do Charles Leclerc ganhar na corrida em casa. Sei que só foram 8 corridas no total de 24, fora as corridas e sprints. Então, pode ser que seja muito cedo para achar que o domínio da Red Bull acabou. Mas o pai do Max Verstappen, o Jules Verstappen, acredita sim que o domínio da equipe austríaca chegou ao fim. Jules Verstappen, durante a entrevista ao portal holandês The Telegraph, informou que acredita que a Red Bull vai continuar sendo competitiva, mas que eles precisam fazer algo rápido para impedir que a McLaren e que a Ferrari se aproximem cada vez mais. E que a era que a Red Bull tinha o carro dominante realmente parece ter acabado. Além disso, Jules Verstappen informou que a equipe precisa começar a se concentrar um pouco mais nas corridas ao invés de outras coisas. E que ele sabe que haverá corridas e que a Red Bull voltará a estar em boa forma. Mas que ele está muito curioso para ver como eles vão resolver os problemas no RB20. É, será que realmente o domínio da Red Bull acabou e veremos as McLarens e as Ferraris cada vez mais próxima? Bom, daqui dois finais de semana, no Grande Prêmio do Canadá, teremos uma noção realmente se o domínio da Red Bull está ameaçada ou não. E ontem informamos aqui no Point F1 que o chefe da equipe Opini, o Bruno Famin, estava considerando uma punição interna para o Estêbo Ocon, após a batida em seu companheiro de equipe, o Pierre Gasly. Estêbo Ocon levou ao pior e teve que abandonar a corrida. E nesta segunda-feira, o jornalista da Sky Sports informou que o Ocon poderá receber uma punição interna pela equipe, ficando uma corrida sem pilotar. É, Estêbo Ocon pode ganhar uma suspensão, hein? O que sabemos até então é que Estêbo Ocon não tem contrato com o Pini na próxima temporada da Fórmula 1. Se a equipe resolver aplicar essa punição, pode ser que seja para dar oportunidade para o seu piloto reserva, o Jack Doha, já pensando na próxima temporada da Fórmula 1. Além disso, precisamos lembrar que Mick Schumacher também está cotado para a vaga na equipe Opini, mas atualmente ele é piloto reserva da Mercedes, então bem provável que não vai ser ele que vai pilotar. Se a Opini quer realmente colocar um piloto diferente no lugar do Estêbo Ocon, vai ter que ser o Jack Doha. Mas isso tudo ainda é especulação. Vamos precisar aguardar para ver se realmente a equipe Opini vai punir o Ocon com uma suspensão de uma corrida, ou pode ser que seja apenas uma multa interna. Mas me dizem nos comentários, acham que a equipe Opini está na hora de colocar o Estêbo Ocon de lado para testar novos talentos? Lembrando que a Opini vacilou quando tinha o piloto Oscar Piastre, hein? Não quis dar oportunidade para o Piastre, ele vazou e foi para a McLaren. Pode ser que a Opini, então, deseja fazer isso para não correr o risco de perder um outro jovem talento. Bom, se curtir o vídeo não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!